E quando falamos de pacientes com mais ou menos de 35 anos, mas uma baixa reserva ovariana. Nessa paciente com baixa reserva ovariana, nós vamos considerar aquela paciente com hormônio antimuleriano de menos de 1.2. Então, a paciente com hormônio antimuleriano menor a 1.2, ela vai ter uma dificuldade em quantidade desde, diríamos, a produção de folículos. Existem muitas terapias que são complementares, mas essas terapias, vamos ver os detalhes, não necessariamente vão me levar drasticamente de ter uma reserva ovariana alta ou normal para uma reserva ovariana, ou seja, uma baixa para uma reserva ovariana alta. Então, é importantíssimo, paciente com baixa reserva ovariana que teve uma má resposta, indiferente da idade, nós temos que focar em protocolos ainda mais individualizados. A chave para elas é utilizar protocolos em geral com combinação de medicamentos injetáveis, ou seja, pacientes que vão ter uma pequena deficiência de outros tipos de hormônios, como o LH, por exemplo, que são aqueles que podemos conseguir com o medicamento pergoveris, por exemplo, e falo porque vocês vão entender dessa maneira, né? Vocês têm esses medicamentos e, então, essa combinação pode ajudar, mas sim, aumentar a dosagem não necessariamente fará com que você tenha um maior número de folículos. Sobretudo, se nós vamos falar da paciente que tem um hormônio antemoleriano menor a 0,6, essa paciente é a mais complexa e essa paciente é a que tem uma maior dificuldade. Nessa paciente de maior dificuldade, provavelmente o melhor protocolo vai ser, desde nosso ponto de vista, que temos como ferramenta a Minifive, será esse tipo de protocolo. Por quê? Porque por mais que você utilize altas dosagens de medicamentos, como uma paciente que tem um hormônio antemoleriano, por exemplo, de 0,3, 0,2, 0,4, ela não terá 15 a 20 óvulos, não terá 10 óvulos. Nessa sim, nós vamos aproveitar o hormônio natural que rapidamente ele aumenta com comprimidos, rapidamente ele já vai quase aos níveis mais altos de estimulação e injetáveis em dias alternados, por exemplo, vão fazer com que a gente atinja os níveis hormonais necessários para ter um bom resultado. E isto tem o quê de diferença com um protocolo convencional? A grande diferença da Minifive é saber qual é o nível hormonal que nós estamos tendo no início do tratamento, durante o tratamento e no final do tratamento. Por que nesses três momentos? No início do tratamento, por quê? Se você tem um FSH muito alto e você consome os comprimidos de clomifeno, por exemplo, em dosagens padronizadas de dois comprimidos por dia, provavelmente o teu FSH aumente tanto, tanto que a gente termine sem crescimento folicular. Então, todos os protocolos são muito importantes e são mais adequados. Quanto menor a reserva ovariana, menor a quantidade de medicamentos que nós vamos utilizar. Por que isto? Porque sabemos que individualizar dessa maneira vai nos dar o melhor resultado sem complicar, sem complicar tanto. A estimulação é que os folículos, se usamos comprimidos de maneira descontrolada, ou seja, sem controle hormonal, e injetamos medicamentos, nós vamos ter provavelmente um prejuízo com diminuição do número de folículos. Ah, doutor, mas isto de diminuir os folículos é possível? Sim, é possível se a gente exagera demais nas dosagens de medicamentos em pacientes com baixa reserva ovariana. Então, podemos fazer também ciclos contínuos? Sim, também podemos fazer ciclos contínuos. Isto nessas pacientes fará que a gente tenha um aumento no número de óvulos, entendendo que essa paciente com baixa reserva ovariana terá um benefício em aumentar a quantidade de óvulos, que não consegue em uma única estimulação, e aí sim ela vai fazer em duas ou três captações. Doutor, mas a gente quer fazer tudo de uma vez. A paciente com má resposta, com reserva ovariana normal, ela tem maiores chances de sim conseguir mais óvulos de uma vez, mas a paciente com baixa reserva ovariana, que teve má resposta, mas tem baixa reserva ovariana, ela se terá uma dificuldade maior. E a estratégia é aí onde o médico tem que dizer, olha, vamos fazer uma, duas ou três captações para poder atingir o resultado. E dependendo da idade, se temos menos de 35 anos, com 4 a 7 óvulos, nós conseguimos provavelmente já um embrião euplóide que vai nos dar os 60% de chances de gravidez. Então, menos de 35 anos, temos que pensar que entre 4 e 7 óvulos será nosso objetivo ideal. E quando temos mais de 35 anos, nós temos que pensar que vamos ter entre 10 e 12 óvulos para poder conseguir esse resultado de um embrião normal que se chama embrião euplóide, que é o que nos dá os 60% de chances de gravidez. E aí